Boa tarde galera, beleza? Tô aqui com o Lucas, técnico Toyota E hoje a gente vai tá Gravando um pouco aí da SRX Plus 2024 E aí Lucas, beleza? Fala pra gente o que aconteceu aí na Hilux, o que mudou? A Hilux SRX Plus Teve uma mudança de suspensão A dianteira As bandejas dela Foram alongadas em 70mm a mais Do que a anterior Ela ficou mais larga Mais alta também por conta de Teve mudanças Na parte de amortecedor Teve um calço Maior na dianteira Freia disco, igual as outras Anteriores estavam vindo A traseira foram alongadas O eixo diferencial Em 77mm Foram adicionadas pra conforto Barra estabilizadora, freia disco na traseira Amortecedor traseiro Houve mudanças A anterior 2022 Era interno Do chassi Agora passou a ser Exterior A partir de fora Do chassi Isso aí O que a caminete ganha com esse amortecedor pra fora? Conforto Estabilidade também aumentou bastante Por conta da largura dos eixos agora E a barra estabilizadora E a barra estabilizadora aqui ó Que nas outras não tem A anterior não tem a barra estabilizadora no diferencial traseiro E o freio a disco aqui atrás também Vamos lá Ela também foi adicionada o spot bar Ajuda na aerodinâmica Não gera tanta turbulência na caçamba dela Esse aqui ajuda bastante a cortar o vento E ajuda na economia de combustível Tira ruído Tira ruído Ajuda ela bastante E a interna? A parte interna Ela tem o multimídia De 9 polegadas Arman Vamos mostrar aqui Sistema de som JBL De entrar aqui dentro 2 subwoofer Vamos lá Painelzão Som JBL JBL Tem 2 subwoofer 2 tweeter Altofalante nas portas Todo JBL O som Arman Ar-condicionado Digital Do Ozone Tem aquecimento E Ar-condicionado E refrigeração Nos bancos Dianteiros Do passageiro E do carona Passageiro e motorista E é gostoso gente Sai um friozinho aqui nesse assento Que é demais No calorzão Vai bem Arzinho Dualzone aqui Tração Ajuda na descida Auxílio de Crive Auxílio de Crive Aí Falar com quem sabe É outra história Vamos ligar a bichona Bem legal Bem bacana Vamos dar uma olhada No motor E aí E aí o motorzão A motorização dela é um 2.8 turbo diesel De 204 cv a 3.000 rpm Ela entrega 50.9 kgf de 1.600 a 2.800 rpm E o DPF Ela tem um sistema de DPF Foi adotado desde a 2022 E aí se tem o DPF não precisa usar o ar lá Não Ela tem um bico injetor adicional Que ela injeta diesel no escapamento Para gerar a queima do resíduo Do resíduo Da punição Da partícula Tá certo E é isso aí galera Prentona bem larga Bem invocada Coisa linda E comenta aí Se vocês tem alguma dúvida Alguma Alguma coisa assim Que a gente vai estar aí Procurando responder Olha lá Aqui a versão dela SRX Plus Mais O que ficou lindo Essa caminhonete Fora de base Galera Essa aqui é a test drive Tá aqui na Toyopara Apucarana Fica na avenida Minas Gerais 608 Vem fazer um test drive aí A gente tem A Hilux Tem o Corolla Cross Que já foi gravado Tem no canal Tem o Corolla 2024 Tem o Yaris E daqui a um tempo A gente vai estar se mudando De De loja A gente vai estar passando Pro outro lado da rua ali Aí vai ser uma loja Bem mais ampla Mas a caminhonete Tá aqui à disposição Pra fazer um test drive E aí que a caminhonete Tá Incrível Vou mostrar mais uns detalhes Aqui Aí galera Bem legal Aqui o Porta luva Aqui já tem um outro Porta objeto A chave dela é presencial Partida no Start stop É bem legal galera Caminhonete Encorro de braço Vamos aqui pra parte De trás Aqui é da galera Fazer o Levar a caminhonete Com o pit stop Aqui atrás Ela tem Saída Pros passageiros Bem legal Descobri Tem um ganchinho Aqui pra pendurar As compras Som JBL É bem bom Esse som aí Muita qualidade E aqui Tem algumas informações Histórico Galera a caminhonete é zero Chegou aqui faz pouco tempo Ela tá bacana demais Valeu Não se esquece De se inscrever no canal Deixa um like aí Comenta Manda pro amigo É isso aí Valeu